André, o que a Fiat vem fazendo com a internet das coisas? Como que vocês têm avançado na adoção da conexão de todas as coisas? Primeiramente, a gente iniciou na parte mais de manufatura, porque o processo industrial já tem um pouco essa característica de ter sensores, de ser mais propício. Então, nós começamos desenvolvendo alguns sensores dentro da própria fábrica, a gente chegou a avaliar também soluções de parceiros, buscando desde soluções para poder fazer medição de coisas que a gente até então tinha alguma dificuldade de estar medindo, de estar coletando, até coisas para poder melhorar efetivamente, por exemplo, a qualidade do produto. Um exemplo, sensor que antes era uma operação feita extremamente manual, o outro já é feito com um sensor que automaticamente já apura aquela medição e joga essa informação, por exemplo, nos nossos sistemas de gestão. Então, nós estamos muito avançados já nessa parte de manufatura 4.0, mas ainda posso dizer que mesmo estando avançado, ainda estamos gatinhando, porque tem muitas oportunidades, tem muita coisa que pode ser feita. E do lado mais focado na parte cliente, a gente já usa alguns IoTs para identificação de fluxo, coisas desse tipo, mas o foco mesmo vai ser o carro conectado, que é um IoT móvel, porque o carro com o seu chip de celular, ele na verdade vai ser a grande plataforma IoT do setor automotivo. A gente já vê alguns carros saindo de fábricas com chips embutidos para trafegar algum, para enviar alguns tipos de informação para a própria fábrica ou para fazer uma, marcar uma revisão. Como que, o que vocês já têm feito nisso e como que se dará a evolução disso até a gente chegar lá na frente no carro autônomo? Nós começamos esse processo de entender o carro autônomo como uma iniciativa há alguns anos atrás, onde essa conexão era feita através do celular do cliente. Então, você tinha uma integração entre o automóvel e o celular e entre o celular e uma plataforma nossa na nuvem. Isso possibilitou a gente coletar uma série de informações e gerar insights. O que a gente está avançando agora é um projeto que está chegando, não posso também ser muito aberto em termos de datas, onde a gente tem uma parte muito focada nos processos internos. Então, de que forma eu ter uma diagnóstica, eu ter acesso à parte de telemática de um veículo pode contribuir para antecipar ações de desenvolvimento, ações de correção, ações de fine-turning dentro da montadora. Ou até mesmo, por exemplo, para entender o fluxo logístico de um automóvel na fase ainda pós-fábrica, no seu transporte até a concessionária. E do outro lado, nós temos ações que são mais focadas diretamente no processo para o cliente. Então, como que eu integro esse carro com um ecossistema de serviços para que eu possa prover uma experiência diferenciada e, ao mesmo tempo, agregar novas soluções que podem gerar novas receitas também para a montadora. Você já tem veículos saindo com chips? Eu sei que você falou que não pode dar datas, mas qual que é a expectativa para os próximos anos? Eu posso dizer o seguinte, vai chegar muito mais rápido do que todo mundo imagina e a gente quer fazer uma experiência que seja transformadora, que seja realmente um diferencial no mercado. Então, quando a gente disponibilizar o serviço no mercado, vai ser um serviço que vai ter muitos diferenciais em relação aos competidores. Não é algo que está muito distante.